Ministro, recentemente o Ministério da Saúde fez uma parceria com o Facebook para estimular a doação de órgãos no Brasil. Eu queria saber do senhor como é que funciona um pouco essa parceria e o que o senhor pensa das redes sociais? De que forma que as redes sociais podem facilitar a implementação de políticas públicas no Brasil? Essa é uma parceria fundamental para o Ministério da Saúde. Hoje o Brasil tem o maior sistema público de transplantes totalmente gratuito do mundo inteiro. Nós batemos o recorde mundial de transplantes públicos gratuitos no ano de 2011, realizando mais de 23 mil transplantes. E já nos primeiros quatro meses de 2012, nós aumentamos mais 37% o número de transplantes no Brasil comparado com os primeiros meses do ano de 2011. Ou seja, nós vamos crescer cada vez mais, querendo superar o nosso próprio recorde mundial de transplantes públicos. E para isso nós precisamos ter cada vez mais doadores. Nos primeiros quatro meses desse ano, nós aumentamos o número de doadores no Brasil. Etingimos a marca de 13,6 doadores por milhão de pessoas. Isso era a nossa meta para o final de 2013. Mas queremos utilizar todos os meios, todos os mecanismos para captar mais doadores. E o Facebook é uma grande parceria nossa nesse momento. Nós acreditamos que através do Facebook nós vamos gerar um burburinho nas redes sociais, falar mais com os jovens, com as pessoas que acessam essas redes sociais. Lá no Facebook a pessoa pode chegar lá e contar quando que decidiu ser doador de órgãos, qual foi o motivo que fez sobre essa opção. Você vai falar sobre isso, comentar sobre isso. Nós acreditamos que isso vai ajudar a ter mais pessoas que façam a opção de ser doador de órgãos. E que isso é importante. A regra e a lei no Brasil estabelece que quem autoriza a doação de órgão é a família. A família que tem que dar esse consentimento. Mas o principal critério para a família dar o consentimento é aquela pessoa em algum momento, ao longo da sua vida, ter se declarado como uma pessoa que quer ser doador de órgãos. Então se ela coloca isso no Facebook, já serve como declaração. É a manifestação em vivo desse desejo. E a família pode usar essa manifestação para transformar essa pessoa em um doador de órgãos e por isso salvar mais vidas.